Olá pessoal, meu nome é José Soares e esse é o canal Vida Intelectual. Hoje no quadro Olho no Direito eu vou tratar de um assunto muito comum na prática. Ocorre de forma bem corriqueira no dia a dia no Brasil. É uma fraude contra o INSS. Ocorre o seguinte, o aposentado falecido é possível ainda sacar o recurso que está na conta, que pode até já estar na conta na instituição financeira. É possível sacar, mesmo que seja o procurador legalizado, o representante legal junto à Previdência Social, ele tem o cartão magnético e tem a senha do benefício do idoso. Só que o idoso faleceu. Nessa situação, é possível ainda sacar o benefício? Então vamos examinar essa questão hoje, gente. Primeiro, de plano, é crime. E é crime de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. A pena mínima é de um ano e a pena máxima pode chegar até cinco anos, porque é uma fraude contra a Previdência Social. Em se tratando de órgão federal, então a autarquia federal, o INSS, é um crime de competência da Justiça Federal. Então, pessoal, fuja disso. Às vezes, a pessoa está até bem intencionada, mas na prática pode acontecer de você receber uma visita da Polícia Federal. Então, tenha muito cuidado com isso. Eu vou explicar melhor essa situação. Pessoal, não existe aposentado morto. Quando a pessoa falece, imediatamente deixa de ter direito ao benefício previdenciário. Deixa de ser o titular. Pode até ser transferido, se for uma aposentadoria. Depois vai ser transferido para o dependente previdenciário, em forma de pensão por morte. Mas não há aposentado morto. Então, após o óbito, mesmo que seja dez minutos depois, gente, uma hora depois, um dia depois, não é mais possível movimentar a conta daquele beneficiário da Previdência Social. Então, o que deveria acontecer que deixe de acontecer e, por isso, propiciar fraude? O que deveria acontecer é que, por o INSS não ter como saber imediatamente do falecimento do idoso, assim como a instituição financeira, por exemplo, o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica, não tem como saber imediatamente se o idoso faleceu, às vezes o INSS ainda acredita, põe o crédito lá na conta do beneficiário. E a pessoa que tem assim o cartão vai lá e saca. Não tem como a instituição financeira suspender isso aí por não ter essa informação ainda. Ocorre que, no caso do óbito, a pessoa, a família, a família tem a obrigação de registrar o óbito. Normalmente, um médico vai declarar o óbito e, com aquela guia amarelinha da declaração de óbito, a pessoa vai até o cartório do registro civil e registra o óbito, que dali extrai a certidão de óbito. O cartório do registro civil tem o prazo de 30 dias. Então, até o décimo dia do mês subsequente, ele tem de informar o INSS que aquela pessoa faleceu. Para o INSS tomar a providência de suspender o benefício da pessoa falecida. O outro órgão, outra instituição que tem obrigação também de barrar isso aí é a instituição financeira. Ocorre que lá é diferente do cartório, que é mensal. A instituição financeira tem uma obrigação anual, de uma vez por ano, renovar a senha, o cadastro lá do idoso, que vulgarmente chama-se a prova de vida. O idoso tem que comprovar que está vivo. O procurador tem que provar que o idoso está vivo. Então, se o idoso falecer numa data X e tiver que esperar meses para informar isso aí, pode receber indevidamente esse recurso. Mas, se isso ocorrer, a pessoa estará cometendo um crime. É o crime de estelionato e é um crime de competência da Justiça Federal. Então, fuja disso, pessoal. Eu sei que tem pessoas de boa fé dizendo eu vou sacar só esse mês para bancar as despesas do sepultamento, do velório. Mas, não, gente. Não é permitido. É considerado fraude e está previsto no tipo penal do estelionato. Porque é indevido receber o recurso que, na verdade, era de quem já faleceu. Quem já faleceu não pode mais movimentar uma conta bancária. Era isso por hoje. Tem muitos mais detalhes sobre essa questão. Mas, o básico que eu quero que... Aqui é um canal de utilidade pública. Eu quero que o meu público entenda. É que não pode sacar o benefício de pessoa que já faleceu. Mesmo que você seja o procurador autorizado. Porque, senão, você vai estar cometendo um crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, que é o crime de estelionato. A pena máxima pode chegar até 5 anos de reclusão. Então, é isso. Boa sorte, pessoal. Até a próxima.